Por acaso vocês estão lembrados dos diversos problemas relatados pelos usuários, os donos do Moto G4 Plus aquele aparelho da Motorola lançado em 2016 que teve vários casos de toque fantasma, problema de tela fantasma entre outros vários problemas na minha opinião esse foi o aparelho que bateu o recorde de reclamação e daí muitas pessoas precisaram levar suas unidades a uma assistência técnica da Motorola e lá eles recebiam um outro aparelho, um novo aparelho porque os técnicos provavelmente não conseguiam resolver esse problema pois é, vocês lembram disso? então, parece que o novo Moto G lançado em 2018 está herdando algum desses problemas porque já surgiu o primeiro caso de toque fantasma no Moto G6 Plus vou rodar a vinheta, largo o like aí pra fortalecer pra todo mundo ver esse vídeo vamos lá e aí galera, tudo beleza? o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone pois bem, essa informação, esse primeiro caso aí de toque fantasma no Moto G6 Plus eu fiquei sabendo através do nosso grupo um grupo que eu administro no Facebook, tem mais de 24 mil membros então a galera lá, a maioria é usuário de um Moto G4, Moto G5 ou Moto G6 então, a primeira pessoa, a Mariana Rodrigues, relatou o primeiro caso, reclamando lá tô deixando até o print aí pra vocês verem o print que eu capturei da informação que ela deixou então, através desse primeiro relato, que ela publicou lá no grupo eu fiquei sabendo dessa informação, criei até um artigo, tô deixando o link aqui na descrição do vídeo e daí muitas pessoas também começaram a comentar embaixo dizendo que outras unidades do Moto G6 Plus também estavam com esse problema aí de toque fantasma então, esse vídeo aqui, pessoal, é mais um informativo pra galera que tá planejando comprar o Moto G pra que, se você realmente quer o aparelho, né, que é um dos mais comercializados aqui no Brasil o Moto G sempre foi muito bem vendido aqui no Brasil então, se você tá querendo comprar a nova versão aí, lançada aí em 2018 tenha cuidado, faça os seus primeiros testes na loja ou nos três primeiros dias pra ver se você vai encontrar esse problema porque até o terceiro dia você consegue voltar na loja e trocar por um outro aparelho ou por uma outra unidade do mesmo aparelho é importante lembrar, pessoal, que esse problema não é generalizado isso pode ser caso de alguns lotes de fabricação alguns lotes que veio com defeito na fabricação não é todos os lotes que estão sendo comercializados aí no Brasil que devem estar com esse problema, viu? até agora, nenhum problema com relação à tela fantasma e sim, toque fantasma toque fantasma, pra quem não sabe é aquele problema que dá vida própria ao aparelho ou seja, ele fica mexendo e várias coisas sozinho, sem você, sabe? então, isso complica muito a utilidade do aparelho a usabilidade do aparelho pra alguns usuários e muitas vezes eles ficam impossibilitados de ter uma experiência boa com o smartphone e é obrigado a levar uma assistência técnica e hoje em dia não é nada fácil principalmente pra quem não mora numa capital quem mora numa cidade onde não tem uma assistência técnica na Motorola que mora em outra cidade tem que enviar pelo correio então é um processo danado e é muito complicado isso então eu quero alertar vocês eu sei que muita gente me critica quando eu falo mal de alguma coisa mas, poxa, a galera não entende não porque, mano, eu falo bem dos aparelhos aqui mas quando tem alguma coisa pra falar mal, pra alertar a galera e como o Moto G é muito vendido aqui no Brasil eu preciso, eu me sinto na obrigação de deixar isso enfatizado aqui no canal claro que gera alguns views, né? é uma troca de favores, né? eu passo informação pra vocês vocês visualizam o vídeo eu ganho em cima disso de certa forma porque eu tô passando informação tô criando conteúdo e nada é de graça todo mundo sabe tudo tem um custo então, quem quiser me criticar critica aí nos comentários mas façam comentários construtivos porque se xingar ou coisa do tipo eu vou apagar o comentário que vocês nem verão a hora é importante lembrar também que no caso do Moto G4 Plus os problemas eram tão graves que nenhuma atualização lançada pela fabricante pela Motorola ou pelo Google nenhuma conseguiu corrigir esses problemas tinha algumas coisas, né? alguns recursos que você fazia pra diminuir a intensidade do problema como diminuir o brilho desativar o modo automático várias coisas que as pessoas faziam pra tentar amenizar esse problema e não necessitarem de levar o aparelho numa assistência técnica então, como nenhuma atualização conseguia corrigir esse problema só era possível só era corrigido mesmo quando você levava uma assistência técnica daí os técnicos faziam alguma reparação ou te davam um outro aparelho um novo aparelho de um novo lote de fabricação porque geralmente esses problemas são causados em lotes de fabricação visto que não é todo mundo que vai ter esse problema ou seja alguns compradores terão esse problema já outros não então é isso, pessoal essa é só a informação que eu queria passar aqui pra vocês um vídeo informativo e é isso eu vou ficando por aqui quem gostou do vídeo dá um like, favorita e até a próxima e aí e aí e aí